Vamos conhecer a importância dos hashtags nas redes sociais. Obrigada. Porto lá em redes sociais já vi que fizeste um poço. Aqui neste cenário o Tiago aparece e eu também. Ainda não percebi se fizeste com algum hashtag. Claro que sim. Porto, Canal e Alamaria. Boa, estás sempre em cima do acontecimento. Sempre em cima do acontecimento. Isto não me escapa nada. As mulheres conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, apresentar programas, ver redes sociais e ainda comer um bocadinho. Exatamente, que já cheira lindamente. Cheira muito bem. Cheira, não sei. Já fui lá fazer um vídeo próximo para as histórias do Instagram, mesmo ali a parte de preparação. Ainda não dá com cheiro, mas se calhar um dia vai dar com cheiro para as redes sociais. Olha, eu acho que não deve faltar muito. Pois eu acho que não. Também acho que não. Mas com hashtags já dá. E com as hashtags tem a vantagem que nos permite criar a cola entre os conteúdos. A primeira rede social a utilizar a hashtag foi o Twitter. Em 2006 foi quando surgiu o Twitter. Portanto, já lá vão 10 anos. E é uma das características inerentes a esta rede social. E, na verdade, é a rede social que permite todo o tipo de conteúdos. Aliás, é a única rede social que permite todos os tipos de conteúdos em que a hashtag funciona bem. A hashtag também funciona bem no Instagram, mas no Instagram é fotos e vídeos. Pois. O Twitter permite também texto. Por isso é que, até se fazermos a reflexão, porquê que será que, quando, por exemplo, na televisão, quando se quer interagir com o público, seja em que país for, é com o Twitter. E em Portugal não é a rede social mais utilizada. Pois não. Mas ninguém me pede a dizer, ora, manda um comentário no seu Facebook para nós passarmos aqui. Porquê? Porque não funciona. O Twitter é a única rede social. O quê? Uma das razões tem a ver com a implementação do hashtag no Facebook, que é relativamente recente. Se calhar foi há dois anos. Portanto, dois, três anos, talvez. Antes não havia hashtag. E mesmo agora, a hashtag no Facebook não funciona bem. Não é infalível. E depois há um outro pormenor. No Facebook temos páginas e temos perfis. E nos perfis no Facebook, quando publicamos, por defeito é para amigos. Logo, se publicares alguma coisa no teu perfil para amigos, como é a hashtag, se eu não for teu amigo, não vou conseguir ver. E, portanto, os canais de televisão não vão conseguir ver, porque são páginas. Portanto, têm essas limitações técnicas. Portanto, o Facebook não é a rede social do hashtag. Não vou dizer nunca vai ser, pode vir a ser, mas não é de todos. Há tentativas, não há? Há, desculpa? Há tentativas. Há tentativas, sim, de se conseguir fazer isso. Sim. E mesmo do público? O público às vezes utiliza, mas... Utiliza. Existe um estudo, não querendo confundir, mas existe um estudo em que evidenciou que a utilização de hashtags no Facebook diminui o alcance das publicações. Aqui a reflexão que eu quero deixar... Pode ser considerado um grande mito. Pode ser. No futuro. Nesse estudo, evidenciou isso. Agora, não quer dizer que as pessoas não possam utilizar a hashtag no seu Facebook. Por exemplo, Olá Maria, vamos usar a hashtag no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Por que não? Se é a hashtag do programa, vamos utilizá-la. Agora, não temos que utilizar com a mesma intensidade como no Instagram, em que devemos utilizar em todas as publicações. Ele permite até 30. Não precisamos utilizar as 30. Mas utilizar, porquê? É uma das formas de encontrar os conteúdos. É obrigatório utilizar. Obrigatório, enfim, quem quiser, mas é importante utilizar no Instagram e no Twitter. Já no Facebook, se não utilizar, não é dramático, nem problemático. Devendo até testar... Portanto, consideras que se de alguma forma nós colocarmos sempre um hashtag ou os hashtags importantes, podemos, no Instagram, falando do Instagram... Dar mais alcance. Dar mais alcance à publicação. Vou mostrar aqui, numa ferramenta, que é a Tagboard. Esta ferramenta, a Tagboard, permite ver as publicações. Esta é de ter sido hoje, não é? Foi hoje, foi. Estas aqui. E, portanto, a ferramenta Tagboard permite monitorizar, nas diversas redes sociais, várias páginas de Facebook. O Facebook funciona bem, é hashtag com páginas, consegue-se encontrar. Mesmo assim, não é infalível. É página do Porto Canal, por exemplo, no Twitter. Ele vai buscar toda a informação. No caso do Instagram, basta irmos à aplicação do Instagram e pesquisamos lá por hashtag. Portanto, no campo de pesquisa, já tenho aqui até, se formos ao campo de pesquisa e escrevemos hashtag Olá Maria, aparecem os resultados com esta hashtag e têm imensos resultados. No caso do Instagram, é sensível com acentos e sem acentos. Portanto, a maioria, que eu estou a ver, escreve sem acento, mas também há quem escreva com acento, no Olá. Mas já é permitido, tinha ideia que não era. Sim. Pode-se utilizar acentos e sedilhas em qualquer rede social, é permitido, incluindo no Twitter. Sempre foi. Sempre foi. A diferença é que o Instagram, em termos de hashtag, é mais abrangente. Por exemplo, consegue diferenciar com e sem acento. Por exemplo, é possível hashtags com emojis. É possível hashtags, por exemplo, 2016. Sempre foi. Com emojis. Emojis é mais recente, sim. Ah, porque eu tinha ideia que não. Por exemplo, no Twitter, se eu colocar hashtag 2016 já não funciona, mas se eu colocar no Instagram já dá. Por isso, Instagram e Twitter funcionam muito bem com esta ferramenta. E tem uma outra particularidade. Por exemplo, se vocês quisessem passar-se no directo, nos comentários, os tweets ou publicações que estão a fazer com hashtag, com o Twitter conseguem o fazer. Ou até para uma transmissão para o Facebook ou para o YouTube, consegue-se incorporar o texto diretamente numa transmissão. Se quisermos resumir quais são as hashtags, trouxe aqui uma... Resumir. Traz um calhamaço de... Exatamente. Aqui são 570 páginas. Resumo aqui as redes sociais. Mas tem aqui uma página. Na página 44, tem aqui uma tabela que compara tecnicamente as funcionalidades das redes sociais. E há aqui uma coluna que é hashtags. Isto porque nem todas as redes sociais permitem a utilização do hashtag. Então, o Facebook permite. O YouTube, não. O Twitter, sim. O Tumblr também permite. O Nuno Rosaliris Contorras em este é a Bíblia das redes sociais. Sim, sim. Exatamente. Não é? É. É verdade. O Tumblr, o Snapchat, não. O Instagram, sim. WordPress, não. Google Plus, sim. LinkedIn. Está numa fase de transição. Só de ouvir o nome de tanta rede social. E são só os principais. Existem mais. É sério. O LinkedIn está a implementar o sistema de hashtag, portanto, ainda está a meio gás. E depois temos o Flickr, o Pinterest e o Periscope. Permitem também as redes sociais. Por falar em redes sociais, muito obrigada a todos aqueles que comunicam conosco através da página do Facebook e também do Instagram, Olá Maria Porto Canal. Queres agradecer aos teus? Temos que agradecer, exatamente, a utilização da hashtag. Agradeço. Olha, agora, uma particularidade que eu faço sempre nos meus livros, tenho uma hashtag oficial. Que é? No caso deste livro, redes sociais 360 é social media 360, depois no marketing digital é marketing digital 360 e no outro é vídeo marketing 360. E com esta hashtag eu consigo monitorizar tudo o que estão a publicar nas redes sociais. Então, quando alguém compra o livro e tira uma fotografia, que na parte inicial apelo para tirar uma fotografia, eu vou lá interna a desejar boa leitura, portanto, sempre Simpático, isso. Exatamente, fica muito bem. Comunicar. Muito bem educadinho, Vasco. Tendo certo, sempre que possível, sempre que possível. Então, vou lá, interage e cria aquele fator surpreendente que é, não estava à espera que interagisse, as marcas devem monitorizar a sua hashtag e devem também, para além de ter a hashtag principal, por exemplo, no caso do programa Olá Maria Porto Canal ou no caso quando eu faço uma publicação com social media 360, é recomendável utilizar outras hashtags complementares. Portanto, a principal, a que eu defino, serve para eu ver conteúdos que estão a publicar, neste caso, sobre o programa. Sim. Em que quando nós definimos, as hashtags não se registram como os domínios, portanto, eu não posso comprar uma hashtag. Sim, mas depois pode-se pôr, colocar, por exemplo, neste caso, hashtag TV, TV. Sim, exatamente. Por exemplo. Não é? Live de direto. Por exemplo, quando estamos a fazer um direto. Lindo. Lá está. As hashtags complementares. Portanto, por um lado, as hashtags nunca se podem registrar. Quando eu vou definir a presença nas redes sociais de uma marca, devo definir a minha hashtag, como é que eu faço? Vou ao Twitter, vou ao Instagram ou ao Tagboard, pesquiso pela hashtag que eu quero, ou por início, com palavras iniciais. Depois, as complementares. Existem ferramentas para se investigar quais são os hashtags que dá mais alcance. O hit tag é uma delas. Permite colocar uma hashtag e tentar disporir hashtags que gravitam em torno daquela. O Luís está a dizer hashtag, Maria, tens de sair daí. Ah, ok. Bom hashtag, ok. Ei, não é? Já está na hora. Ele está muito simpático hoje. Está muito simpático. Muito obrigada, Vasco. Obrigado. www.vasco.marcos.com. Exato. Muito obrigada pela tua presença.